Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre uma obra vitoriana de um autor do século vitoriano que inspirou outras obras. Nós vamos falar sobre uma obra de horror. Durante esse século, esse tipo de obra, esse estilo literário foi muito explorado, inclusive alguns críticos dizem que foi o auge, a época áurea dos contos e das histórias de horror, eu tendo a concordar do pouco que eu já li, do pouco que eu conheço. Esta obra aqui foi uma obra que inspirou o Drácula, do Stoker, não necessariamente inspirou a obra em si, mas ele tirou muita coisa aqui, vocês já vão entender. E antes da gente começar a conversar, eu vou ter que fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês que não são inscritos no canal, deem um voto de confiança, inscrevam-se, mas se vocês já forem inscritos, não esqueçam de verificar se a inscrição de vocês ainda continua ativa. Deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se vocês não quiserem dar um like aqui no começo, deem um like lá no final, quando vocês tiverem assistido o vídeo, tá bom? Mas deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, e desde já eu agradeço. Nós vamos conversar então sobre esta novela gótica, escrita em 1872, um ano antes da morte do escritor que era o Joseph Sheridan LeFanio, que é o Carmilla. Só que aqui no canal nós vamos facilitar nossa vida e vamos chamar de Carmilla e o escritor de LeFanio. Vamos abrasileirar as coisas, né? Ele escreveu este conto, esta novela gótica, baseado no folclore europeu, ele tirou muita coisa do folclore europeu, e este livro aqui foi um livro muito importante para autores que vieram depois dele, porque aqui nós vamos encontrar a primeira personagem vampira da história, mesmo construída como um vampiro. O LeFanio escreveu várias short stories, ele já era muito conhecido quando ele lançou este livro aqui, inclusive eu tenho uma coletânea das histórias dele, eu já li uma história aqui, que é The Watcher. Gostei muito, eu nem sei por que eu não trouxe aqui para vocês, gente, mas no futuro é capaz de eu trazer essa história e outras dele. Eu gostei muito, ele é um autor diferentão, explorou bastante esse estilo gótico, né? desenvolvido aí no período vitoriano. Aqui nessa história da Carmilla, eu vou deixar a capa em português que vocês têm aí, vocês têm várias versões, tá? Eu vou deixar uma delas e aí vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar. Essa história envolve duas garotas, né? Envolve uma condessa, a gente vai descobrir que ela é uma condessa ao longo da história e que o nome dela não é Carmilla, é Micala e essa transposição de letras aí é proposital para a construção da personagem e essa vampira a gente vai conhecer a partir de uma garota que se chama Laura e essas duas vão ter um envolvimento, vão ter uma amizade bastante diferentona. Inclusive, alguns autores, né? Alguns críticos e as feministas de plantão adoram dizer que este é um romance lésbico. Mas, gente, assim, ó, tudo bem, até acho que tem um relacionamento aí entre as duas meninas, uma coisa esquisita que a própria Laura fala no meio do livro lá, que ela não está gostando da história, porque ela não está se sentindo bem com a história. Mas daí falar que tem um relacionamento lésbico, tem uma grande distância, né? Mesmo porque a gente sabe que esses personagens de vampiro são personagens muito envolventes. Eles usam a sexualidade, inclusive, para envolver as suas vítimas, né? Eles são muito sedutores. E aí tanto faz, homem ou mulher. A gente vê isso no próprio Drácula, né? Ele envolve as suas vítimas de maneira que as vítimas acreditam de alguma maneira nele e caem, né? Que nem patinhos e são aí vampirizadas. Então, esta aqui não é diferente, né? Com esta personagem, Laura. E daí dizer um romance lésbico, eu acho que tem uma grande distância realmente. Mas isso não tira nem um pouquinho o mérito do livro, muito pelo contrário. Esqueçam aí as introduções. A introdução da versão em português, tanto a versão em português quanto essa, fazem essa pontuação. Mas, assim, relevem. Leiam o livro com a alma limpa. E aí vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Esse livro aqui não se passa na Transilvânia, não se passa em nenhum lugar muito obscuro. E aí você passa na Áustria, numa cidade da Áustria, no momento aí do auge do Império Austríaco, né? E nós vamos conhecer, então, essas duas personagens. Elas vão ter envolvimento. E a menina vai ser vampirizada. E tudo aquilo que a gente já sabe de uma história de vampiro. Mas o que eu gosto nessa história aqui? Apesar do Stoker ter ficado muito mais famoso com o seu Drácula. E eu ter que admitir, porque eu já li isso há muito tempo, tá, gente? Eu li essa história há muito tempo, já nem me lembro mais dos detalhes. Mas eu tenho que admitir, e eu me lembro disso, que havia muito mais literatura, qualidade literária, na obra do Stoker, do que na obra do Le Fanu. Então, as descrições, a obra literária mesmo, o conteúdo literário, era muito mais denso. Aqui, a gente vai ter um autor muito mais objetivo, descrições mais rápidas, mais objetivas, personagens muito mais rápidos, a história muito mais ligeira, as conclusões são muito mais explícitas, né? Então, essa história, que na minha versão, aqui em inglês, tem 124 páginas, vai satisfazer quem gosta de histórias góticas e quem gosta de histórias rápidas. Então, para o meu gosto, em termos de histórias desse estilo, né, góticas, de horror, satisfez muito mais, tem muito menos enrolação, tá? Desculpa aí, quem gosta do Drácula, mas tem muito menos enrolação. Eu não desgosto do Drácula, mas eu gosto mais desse daqui. Eu tenho, tendo a dizer que me agradou muito mais, tá bom? Então, vejam, é um livro simples, não há muito o que falar. Se vocês forem ler a introdução em português e a introdução aqui dos livros e das versões em inglês, vocês vão ter muito mais material aí, preenchendo essa, a formação, né? O que ele usou para formar essa história, mas eu acho que o que eu queria passar aqui para vocês é que a gente conhece muito pouco do Le Fanu, e o Le Fanu era um escritor do seu tempo. Então, como todo escritor vitoriano, ele vai colocar aqui descrições da sociedade. Então, essa família, né, esse pai, essa menina, são ingleses e vivendo em outro país. Então, a gente vai ter bem essa visão de um inglês vivendo fora da Inglaterra. E vai ter descrições de roupas, de casas, né, da paisagem austríaca. É muito interessante. E outra coisa que eu gostei também desse livro, que nós estamos falando aqui, de uma vampira raiz, né, gente? Não tem esse negócio de ficar brilhando no sol com purpurina, não, né? Tem a vampira raiz aqui, e eu acho que a gente fica perdendo muito tempo com histórias e com leituras de segunda categoria, quando a gente pode, muito mais rapidamente, ter contato com coisas de primeira, né? Que é o caso desse aqui, né? Onde tudo surgiu, como tudo começou, a escrita do Le Fanu é muito interessante, e vale muito a pena a gente conhecer, tá bom? Então, por isso que eu falei que eu vou trazer, em uma outra ocasião, outras obras do Le Fanu. Inclusive, eu li um conto dele lançado pelo Literatura Descoberta. Eu já falei das meninas aqui, elas são um grupo que traduzem contos que estão em domínio público e vendem pela Amazon, pro Kindle. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho delas, e elas têm uma obra, ou mais até, acho que uma eu li, não sei se tem mais, do Le Fanu, traduzida aí, tá bom? E o preço delas é bem módico, bastante acessível. Bom, é isso, eu queria fazer um vídeo rapidinho, só pra introduzir esta obra e estimular vocês a lerem, porque eu acho que vale muito a pena. Muito obrigada por terem ficado até aqui, espero que vocês tenham gostado. Leiam obras vitorianas, tá? Uma boa semana pra vocês.